A visão de calor é um dos poderes mais icônicos da cultura pop, presente em diversos filmes, séries e jogos. Vindo originalmente das HQs, ela é o poder principal de um dos grandes pilares dos quadrinhos, o Superman. Porém, esse poder não é exclusivo dele. Existem vários outros heróis e vilões com esse poder na ficção. Além disso, a visão de calor pode ser mais complexa e interessante do que apenas lançar poderzinho pelos olhos, tendo algumas variações e usos diferentes para ela. Antes de continuar nossa pequena aula sobre poderes, considere se inscrever no canal e me seguir no Twitter e no Instagram, arroba oiluoficial. Também temos uma comunidade no Discord. Se quiser apoiar, deixe um comentário escrito simba aí embaixo, para o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo e interagiu. Tudo dito, bora para o vídeo. A visão de calor é a capacidade de disparar ondas de calor concentrado pelos olhos de forma rápida e precisa. Utilizada principalmente pelo Superman, ela entrou em bastante uso quando diversas, entre aspas, cópias do Azulão surgiram, e outros personagens que também tinham esse poder apareceram ao se inspirar no Superman. Porém, a visão de calor não pode ser confundida com a visão de fogo, visto que a visão de fogo é bem mais relacionada à manipulação de elementos ou fogo do que o calor em si. Assim como todo tipo de poder, a visão de calor também possui algumas técnicas, que seriam os modos de utilização do poder. Então, agora eu vou falar algumas aplicações distintas para a visão de calor, que vou listar abaixo, no caso para você vai ficar na tela. Ofensiva Explosões 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 Uma versão mais potente da visão de calor, onde o usuário lança bem mais ondas de calor em uma área maior, conhecida como Supervisão de Calor, e, em um nível maior ainda, cria uma alta explosão ao redor do usuário, chamada de Solar Flare pelos fãs do Superman. Indução, aonde apenas gera calor suficiente numa matéria para que ela incendeie, como acender fogueira, queimar armas do inimigo ou até mesmo aquecer gelo ou outras superfícies. Corte, uma versão mais brutal da ofensiva, aonde o laser é focado no corte pela alta temperatura, cortando materiais sólidos ou seres vivos, como o Capitão Pátria costuma fazer. Dissuasão, aonde o usuário apenas lança o calor suficiente para as pessoas desistirem, se afastarem ou soltarem objetos perigosos. Desintegração, outra versão mais poderosa da ofensiva, aonde o calor é tanto e tão concentrado que o alvo acaba sendo desintegrado pela temperatura. Rajadas, curvadas, uma utilização bem mais complexa de ser usada, aonde a visão de calor consegue se mover no ar, para acertar inimigos que estão se movendo, algo que os raios ômega de Darkseid fazem, mas eles não são bem em visão de calor. Soldagem, como o nome já diz, essa utilização é mais para a área de soldar metais, que estão soltos. Derretimento, essa utilização serve para derreter objetos, como derreter armas, espadas, parede de gelo e afins. Aproveitando que estou aqui, também tem uma certa técnica da visão de calor, que seria a olhos brilhantes, aonde o usuário liga sua visão de calor, mas não ao ponto de chegar a ousar, numa tentativa de apenas ameaçar, como Capitão Pátria faz. Como dito no vídeo anterior da Superforça, quase todos, se não todos os poderes, são variações de outros, assim como também tem as suas variantes, e esse também é o caso. A Superforça possui alguns poderes variantes dela, na qual irei citar abaixo. Ah, e claro, só porque a visão de calor muda de azul para amarela, não significa que é uma variante, apenas mudou de cor. Visão de Energia Artificial O usuário pode usar energia artificial para projetar feixes de energia ou explosões dos seus olhos, semelhante ao que o do Togero faz em Dragon Ball, aonde ele concentra sua energia artificial nos olhos, para destruir coisas à sua frente. Visão de Calor Balística O usuário pode gerar e moldar a sua visão de calor em um ataque enorme, causando grandes danos, e liberando enormes rajadas de calor pressurizado em grandes áreas, exemplo como o da imagem, aonde a visão de calor atinge uma área tão grande, que é capaz de quentar todo um planeta. Visão de Energia Solar O usuário pode lançar a energia solar de seus olhos. Você pode pensar que é a mesma coisa da visão de calor normal do Superman, e praticamente é, mas digamos que ela foca mais em passar a energia do que muita temperatura em si. Visão de Calor Telecinética O usuário pode liberar e gerar uma imensa quantidade de calor de seus olhos, através da influência telecinética, que pode ser usada para queimar, aquecer, derreter, soldar e etc. A visão de calor pode ter algumas limitações maiores do que poderes físicos, e geralmente é assim aliás, poderes físicos tem bem menos limitações do que poderes não físicos, em sua maioria, claro que existem exceções. Agora, eu vou citar algumas limitações da visão de calor. 1. Pode causar danos ao usuário, caso ele use por muito tempo, deixando ele até mesmo cego temporariamente. 2. A visão de calor pode ser inútil, caso ela seja utilizada, em alguém que possui resistência ao calor, ou manipula o calor. 3. Usuários com invulnerabilidade, podem colocar suas mãos na frente do olho do usuário, enquanto ele usa a visão de calor, podendo até cegar, permanentemente, o usuário da visão de calor. 4. O usuário pode não conseguir controlar a visão de calor, podendo disparar ela sem querer, ou não conseguindo controlar a intensidade ou temperatura da mesma. 5. O usuário da visão de calor, podendoörabilidade, pode ser.